Música Fala galera, no videozinho de hoje, o primeiro teaser, né Xará? De Thor, Amor e Trovão, tá? Saiu, demorou pra caramba, a gente tá aí na espreita de chegar o Estranho 2 E do nada, me chega lá o teaserzinho do Thor Empolga, né? Aumenta o famoso hype Vamos falar sobre isso aqui, o que a gente achou, o que a gente gostou, o que a gente não gostou Beleza? A galera que é de casa, né Xará? Já sabe Já sabe, tá acostumado com a gente Agora você que tava por aí, né, procurando mais uma opinião, né? Chegou aqui no Cinefils Primeiramente, obrigado De cara eu vou te pedir uma coisa Deixa o joinha no vídeo Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui no canal Se inscreveu, é automático, ó Vai ali, ativa o sininho pra receber as notificações Sabe por quê? Porque aqui no Cinefils temos vídeos e novidades, ó Todos os dias Beleza? Enfim, saiu lá o bendito do teaser Ah, é curtinho, é pequeno? É Mas cara, já dá pra você ter vários vislumbres ali, né? Muita gente tava naquela de Ah, vai vir toda a equipe do Guardiões Todo mundo que tá naquela equipe Que sobreviveu, né? Lá do final de Vingadores Tá todo mundo ali, né? Droga Você ter ali o que já foi apelidado pela internet Do Thor, crossfiteiro Entendeu? Os gordinhos tão tristes, né? Poxa, ia fazer um cosplay Ia fazer um cosplay de Thor no carnaval Já não posso mais O Thor vai ficar crossfiteiro de novo Agora A sacada maior do filme é A trilha sonora do teaser Que eu espero muito Entendeu? Por todos os deuses nórdicos Que toque Guns N' Roses Nem que seja lá Na hora que tiver subindo as letrinhas Tá? Assim Dá uma outra pegada ao trailer A gente sabe também Da direção do Taika O Taika dirigiu O terceiro Thor É aquele que a gente não gosta Tanto assim É, na rock Agora a gente já sabe Que vem a galhofa aí A gente fica naquela esperança de Vem cá E a mulher lá E a Thora Cadê? Onde é que ela aparece? Poderosa Thor A poderosa Thor, né? A dona Jane Foster Ela aparece no final do teaserzinho Ela é uma rabiola Entendeu? Cara Tá com a maçaroca no braço, né? Porra Pra quem conhece a atriz Por favor Sabe que ela não é Uma crossfiteira Como está virando o Thor E ela malhou Ela disse O que o último disse Que teve que malhar Ela fez um trabalho Entendeu? Assim Ela abraçou a personagem Entendeu? Eu acho que vai ficar Muito interessante Estava discutindo com o Charakine Como é que vai ser esse arco aí Teremos Thor pra sempre Ela assume Como é que vai ser Vai ter a pegada lá dos deuses Enfim Tá super divertido Se não assistiu ainda O teaser tá aqui Na descrição do vídeo Tá? Assim Destaque Destaque total pro Chris Que vai arrebentar no papel E a interação dele com o Taika ali A gente sabe que Já tá ao máximo É aquela coisa Desta vez a gente sabe Que não vai ser podado Então Se tiver Várias piadas Várias palhaçadinhas Como o Ragnarok Como teve no Ragnarok A gente vai aceitar Se você é fã Mega fã Você não vai ver muito esse Thor Não Acredito que até Teremos assim Uma pequena visualização disso Nas batalhas Não mostrou o vilãozão Que a gente sabe Que vem aí O seu Christian Bale Eu gosto Não mostrou nada disso ainda Gente É só o primeiro teaser Como eu falei aqui No início aqui do vídeo Tá naquele frisson ainda Do Estranho 2 Todo mundo esperando O próximo lançamento da Marvel E na sequência Já vai aumentar cada vez mais O bendito do tal O hype Pra assistir Thor Amor e Trovão E 7 de julho Já tá aqui Já tem a data Já marcada Três meses pro filme A gente tá lançando um teaser Olha isso Já marca aí no seu calendário Você Marvete Você que não gosta da Marvel Também Nesse dia tem o Thor Não sei o que Já deixa aí marcado Tá super divertido Eu aceitei o trailer Tá Eu não esperava menos do que isso E assim Pra mim achei bem bacana Xará O que você achou Fala pra galera aí Cara do trailer Do teaser né Eu gostei Até porque Não tem tanta galhofa Quanto teve no Quer dizer No trailer No teaser Tá Não estou falando do filme Que o filme só sai em julho Tá Tanta galhofa Quanto o Ragnarok Ele até comentou Pô o filme O trailer tá divertido Falei Cara Uma ceninha Que tu Dá aquela Sane dele com o Quill É Aquela cena com o Peter Quill E os guardiões A interação dos dois É engraçada Agora fora isso O trailer tem referência ali Ao traje dos quadrinhos Sim Tá É Uma imagem lá Pô Parece que é uma pintura Tirada dos quadrinhos Que tá ele O Korg Admirando a Criatura morta Tá bem bacana E quando chegou No fim do teaser Que vem o nome do filme Falei Cara Eles lançaram o teaser E não mostraram a Jane Foster Cadê E justamente depois Do título do filme Que lá na Rabiola É que vem a Jane Foster Que tá com o coração E o martelo Todo remendado A gente sabe Que o personagem Do Peter Ginklage O anão Que faz a forja Tá no filme Então quais seriam As explicações Pro Pro Mionis ser reconstruído É mágico Não é? Foi magia Levou os caquinhos lá Pro Pro anão Como é que foi A gente vai descobrir No filme A Gamora Não tinha que aparecer No trailer Porque se você lembrar No teaser É Justamente a missão Que os guardiões saem Depois do Ultimato É em busca da Gamora Do outro tempo Né? Então não tem Ela tá solta Aí numa linha Temporal Do TCU Você vai ver ela No Guardiões 3 Fica tranquilo Tá? Pro Thor Eu acho que não é o caso Até porque você vê Que ali O teaser É Pode ser É justamente Porque no trailer Já te mostro Que os guardiões Deixam o Thor Pra trás Que ele falava Que o tempo dele Com o meu herói Passou Né? Quer se aposentar É Quer se aposentar Se ele ia até Com o traje Mais viking Lá também Tem ele Ele com outra Armadura de Thor Com os detalhes dourados Também tá bem bonito Tem ele com o traje Rock and Roll A trilha sonora Do trailer Não tem que falar Tá? Agora Eu tô indo Com o pé atrás Tô Justamente Por causa do resultado Do Thor Agnarok Que na minha opinião Não prestou Tá? Eu achei muita palhaçada Achei que fugiu Muito do personagem O diretor Tá voltando Só que Entre o Agnarok E O Amor e Trovão O cara dirigiu Episódios De The Mandalorian Tá? Ele dirigiu O Jojo Rabbit Ele na bocada Do Oscar É Tem a série dele De comédia aí Que eu acho do cacete Já indiquei tudo É O que fazemos nas sombras Tem também o Nossa bandeira é a morte Tá? Que ele produz Então Ele é aquele cara Eu acho que Não O estilo dele Não se encaixou Na minha opinião Pro Thor Né? Que fosse Que fosse No próprio Guardiões Que o James Gunn faz Eu acho que seria Uma coisa bem parecida Agora pro Thor Eu acho que eu não curti Aguardamos agora O Amor e Trovão Porque A gente tem que saber Que é outra pegada Até porque Vai tratar a Jane Foster Como é que vai adaptar O arco dela? Vai ser Pra curar ela Do câncer? Vai ser o que? Né? E não há como negar Que ela está com um puta braço Ela malhou Me atrevo a dizer Que ela está com mais braço ali Que a Gal Gadot Como Mulher Maravilha Cara Verdade Ela está com um braço ali Que a Gal Gadot Devia ter como Mulher Maravilha Isso aí Eu não posso negar Tá? O traje também Está bem bacana E é isso Você tem cenas A Valkyria Lá como A governante De Nova Asgard Nova Asgard Que virou ponto turístico Você vê que tem navio de cruzeiro ali Cara E que que é isso? Né? Então Tem até o lance De ele sendo puxado Na carruagem Sim Voando Carruagem clássica Dos carregos Está bem bonito Tá? Agora Aquele negócio Dá aquela empolgada É bacana É Mas eu vou esperar É como a gente sempre diz aqui Assiste pra ter opinião Sim Não se deixa levar pelo trailer não Você está julgando antes não É O trailer agradou Beleza Agora vamos ver o resultado final aí em julho Tá? Como o Chagá falou O trailer vai estar aqui na descrição Você confere e comenta depois Então tá aí gente Ó Né? Pra gente a gente gostaria muito Que fosse um trailer Né? Tanto que a gente fala que o trailer É o teaserzinho É pequenininho Mas é divertido Tá aí Assiste aqui na descrição Comenta aqui com a gente Beleza? Enfim Agradecendo vocês Sempre Tá? Que assiste a gente aqui Até o final Você então que é fã do MCU Fã do Thor Tá doido pra assistir aí Essa quarta parte da história dele Tirando as outras aparições Né? E gostou do vídeo do Cinéfito? Quer compartilhar nas suas redes sociais? Tá à vontade Pode compartilhar à vontade Beleza? É isso no Chagá Será que a gente vai ficar aqui Até a próxima Vamos de Thor, né? Uhum Vamos de Thor Vamos lá Eu ou você? Pode chamar Chamo eu Vou eu então Primeiro teaser, né? Dois lá Dois ali Beleza Vamos animar Três, dois, um Três, dois, um Três, dois, um